Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Tu me tomas em Teus braços E me dá a consolação Teu amor tem ser amado em meu coração O que eu posso ofereceste Pelo que fizeste a mim Eu só posso dar-te agora A minha canção Por isso Graças Graças a Deus Graças a Ti, Senhor Jesus Graças Graças a Deus Graças a Ti, Senhor Jesus Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! O vento é a vida Que eu amarei No mundo a gente Interterna Todos os destes Ao morrer Posso ter Completo acesso Ao teu trono Celestial Posso Estar alegremente O vento é a vida Para dar-te Graça Graça Senhor Graça da ti Senhor Jesus Graça 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 Senhor Graças a ti Senhor Jesus Graça Graça Senhor Graças a ti Senhor Jesus A tua igreja A tua igreja Te dá Graça Muita Graça Senhor Graça a ti Senhor Jesus Aleluia Pode exaltar A tua igreja Senhor A tua igreja A tua igreja A tua igreja A tua igreja Obrigado.